Repertório novo 2017 Metido com o chupesadão, pesadão, pesadão É tudo ao vivo, hein? Meninas, para aí pra escutar meu som Eu vou te chamar pro desafio do Dididon Meninas, para aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda num sorrinho do Dididon Didi, 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 Dididon Vem ouvir a mexa, acompanha o som Dididon, 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 Dididon Vem, gostou de vó? Dididon, 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 Dididon Preste atenção que esse é o som, se joga do nada no Dididon Preste atenção que esse é o som Didi, 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 Dididon, Dididon Dididon, 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 Dididon Te pinch DI, Dididon, 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 Dididon Meninas, para aí pra escutar meu som Eu vou te chamar pro desafio do Dididon Meninas, para aí pra escutar meu som Mas não mexe a bunda no som do Dididon Didi, 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 Dididon Vem não ouvir a mecha, acompanha o som Dididon, 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 Dididon Pés bem gostoso de pó Dididon, 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 Dididon Preste atenção que esse é o som Se joga do nada no Dididon Preste atenção pra esse é o som Didi, 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 Didi Dididon, 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 Dididon É pra botar no paredão É a hit do poxo pesadão, pesadão Toma só gostosa É tudo ao vivo, hein? Só nós dois dentro do carro com o vidro tudo fechado Você só rolando em mim, me deixando só orizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile Quando eu terminar, eu pego, pego Quando eu terminar, eu pego Pé, pego, pego Quando eu terminar, eu pego Pé, pego, pego, pego Quando ela toma doce, ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Toma, vai, toma essa gostosa Vai, toma, vai, toma essa gostosa Alô, daí, playboy, tamo junto Só nós dois dentro do carro com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando só orizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro party, quando eu terminar eu pego Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma essa gostosa Vai, toma, vai, toma essa gostosa Vai, toma, 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 vai, toma essa gostosa Vai, toma, vai, toma essa gostosa Alô, Léo Lupas, o moral de camaradas Me libera, nega Me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha, vou te sentir, me libera, nega Vou vem pro rolo do um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Eu tô andando no espaço, voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amas Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, eu te juro, te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vou bem pro holodum Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Sucesso! É tudo ao vivo, hein? É o pesadão Metido, posto, pesadão Pega das novinha com rochadeira É um absurdo o que essa dona sabe fazer Quebra tudo, que hoje só tá eu e você Joga sujo, sabe como me enlouquecer Mas no fundo, só quer uma noite de prazer Malandragem, mais malandragem Aqui é viver, então nega Chega perto e deixa se envolver E essa festa, rola até o dia amanhecer Tu não presta, mas eu tô pirado em você Tu não presta, mas eu tô pirado Confesso que fiquei surpreso com essa carinha de inocente Tão linda, tão novinha e já experiente É só ela que faz desse jeitinho diferente Tão rala, tão rala aqui na minha frente Não rala, não rala aqui na minha pente É um absurdo o que essa dona sabe fazer Quebra tudo que hoje só dá eu e você Joga sujo, sabe como me enlouquecer Mas no fundo só quer uma noite de prazer Malandragem, mas malandragem aqui é bifei Então nega, chega perto e deixa se envolver E essa festa rola até o dia amanhecer Tu não presta, mas eu tô pirado em você Tu não presta, mas eu tô pirado Confesso que fiquei surpreso com essa carinha de inocente Tão linda, tão novinha e já experiente É só ela que faz desse jeitinho diferente Tão rala, não rala aqui na minha pente Tão rala, não rala aqui na minha pente Tão rala, não rala aqui na minha pente Ritindo um pocho pesadão, pesadão Prega das novinhas, dois pios de terceiro com a rochadeira Esse rite é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamar o na dança Mas quando ela quica, ela repola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica, rebola, ela trava Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica, rebola, ela trava Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bufum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bufum agora Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bufum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bufum agora Repertório novo, mas mais é tudo ao vivo Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamarram na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança Quando ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bufum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo, é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo, é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Vitinho do pocho, pegadão, pegadão E hoje ela tá virada pela madrugada O jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, sente e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega com a venda e pina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Sinta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega com a venda e pina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Hoje ela tá revolta E hoje ela tá virada pela madrugada O jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, sente e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega com a venda e pina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Sinta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega com a venda e pina e senta Vem devagar e mostra que tu representa É tudo ao vivo, hein? E te do posto pesadão E aí, Kevinho? Estourou, hein? Xiii! Tá pesadão, rá! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas É muito explosiva, não brinca com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas É muito explosiva, não brinca com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Chão, chão, chão Medido, puxo, pesadão Alô, então faz salve, sou automotivo, cancadão Prega das novinhas 2017 Com a rochadeira Metido, postura É tudo ao vivo, hein? Vai começar a disputa serrada de bom gigante Quando a rica solta na batida Mexe esse cachorro, mas tem esse canto Vai começar a disputa serrada de bom gigante Quando a rica solta na batida Mexe esse cachorro, mas tem esse canto Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho Ajeita o cabelo, já manda beijinho Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho Ajeita o cabelo, já manda beijinho Pra dificultar a galera, aumento o gravo e a divisão Porque eu quero ver todas as meninas que case Vai, 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 vai Rica no dom, 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 dom Rica no dom, 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 dom Rica no dom, 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 dom Rica no dom, 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 dom Vai começar a disputa serrada de fogo gigante Quando a risa solta na batida mexe esse cachorro, mas nem esse canto Vai começar a disputa serrada de fogo gigante Quando a risa solta na batida mexe esse cachorro, mas nem esse canto Joga a bunda pra trás e faz um quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho Pra dificultar a galera aumenta o grave de edição Porque eu quero ver todas as meninas que caem Ca-ca-ca-ca-ca-chim Fica no don-don-don-don-don-don-don Fica no don-don-don-don-don-don-don-don Fica no don-don-don-don-don-don-don Fica no don-don-don-don-don-don-don-don Fica no don-don-don-don-don-don-don Fica no don-don-don-don-don-don-don O Paredão Batendo O Paredão Batendo O paredão batendo, o grave distorcendo O médio estalando e as meninas tão fazendo O paredão batendo, o grave distorcendo O médio estalando e as meninas tão fazendo O treinamento do bumbum E o telefone é 81986-36-1492-9994-9545 E de produções, papai Metido um coxo pesadão, pesadão Prega das malvinhas com a rochadeira Metido um coxo pesadão, pesadão É tudo ao vivo, hein? A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaçar Mas tá tranquilo quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vaga Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Metido um coxo pesadão, pesadão A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaçar Mas tá tranquilo quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Metido um coxo pesadão, pesadão Olha ela lá, seu Paco Ramani exalando pelo ar Mas a inveja fica louca querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Ah, salto ouquide Atrás de mais quatro, seu bonde de elite Parou na mesa, que se encontra o Megawd Piscou o olho e ela tapa o crime fica o crime Tu pega me não mede a nele Basa sigura na tapa Um bumbum da safada Se busca na tapa Tu pega me não mede a nele Basa sigura na tapa No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da... No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da... Medido posto, não aperta não Olha ela lá, seu pacu Ramani exalando pelo ar Tá de pé, já fica louca querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Ah, salto, Gui Atrás de umas quatro, seu bonde de elite Parou na mesa que se encontra o melhor, Gui Piscou o olho e ela tapa o crime Tá por crime No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da... No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa No bumbum da safada, segura da tapa Cintura da tapa, no bumbum da, tatatatatatatata No bumbum da safada, cintura da tapa, no bumbum da Metido posto, tá pesadão Ô menina, que som é esse? Quando a hit toca, tu mexe Sucesso, prega das novinhas, corrente da rochadeira Metido posto Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe Bumbum, bumbum, tu mexe o bumbum Bumbum, bumbum, tu mexe o bumbum Faz o quadradinho mexendo É bola descendo, jogando Trava que trava, jogando Desce bochoso, jogando Faz o quadradinho mexendo Metido posto Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe o bumbum Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe o bumbum Bumbum, bumbum, tu mexe o bumbum Faz o quadradinho mexendo É bola descendo, jogando Trava que trava, jogando Desce bochoso, jogando Faz o quadradinho mexendo Sucesso, prega das novinas com a rite da rochadeira Sucesso, rite do posto Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Baladu, baladu, joga ele pro ar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Baladu, baladu, joga ele pro ar Esse talha tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando a gente toca Trava e vai devagar E se sair a baladu e toca Pode chegar pra lá Quer espaço, trava o negócio Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Baladu, baladu, joga ele pro ar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Baladu, baladu, joga ele pro ar Repertório novo 2017 Sucesso! Esse bumbum faz o baladu Viu? Esse talha tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando a gente toca Trava e vai devagar E se sair a baladu e toca Pode chegar pra lá Quer espaço, trava o negócio Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu, baladu, baladu Joga ele pro ar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu, baladu, baladu Joga ele pro ar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu, baladu, baladu Joga ele pro ar Esse bumbum faz o baladu Esse bumbum faz o baladu, baladu, baladu Joga ele pro ar Prega da jovem forrão chateira, papai Que tira o pocho pesadão E hoje eu colei num baile com a minha cinterela Só pra esquecer os problemas, dá atenção a ela Óbvio que eu tô num prega A madame do mal E hoje o show é de ela, vai se jogando Da palinhada, da palinhada, pepeca Da palinhada, da palinhada, pepeca Da palinhada, da palinhada E agora eu tô indecisa, manda meu cinterela Da palinhada, da palinhada, pepeca Da palinhada, da palinhada, pepeca Da palinhada, da palinhada E agora eu tô indo, esses amados, meu cinderela É perto do novo 2017 Papalinha, papalinha, papalinha E hoje eu colei num baile com a minha cinderela Só pra esquecer os problemas, dá atenção a ela Ó quem botou num pega, o amado lindo mal E hoje o show é dela, ela vai se jogando Papalinha, papalinha da pepeca Papalinha da pepeca Papalinha da, papalinha da E agora eu tô indo, esses amados, meu cinderela Papalinha da, papalinha da pepeca Papalinha da, papalinha da pepeca Papalinha da, papalinha da E agora eu tô indo, esses amados, meu cinderela E tinha um poxa pesadão, pesadão Pega da Jovem porrochadeira Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Tu vai sentar, tu vai rebolar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faz o você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faz o você pirar Não vai querer parar Repertório novo 2017 Hoje tu vai sentar de uma vez, jovinha Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, novinha, novinha Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 a novinha Tu vai sentar, tu vai rebolar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faz o você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faz o você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, caso você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, caso você pirar Não vai querer parar É a gente que tá cantando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Tá soltinha, mas junta tá nota, tá solteira Mas junta de graça, sente a vibe Diferenciada, essa novinha é louca Com a hit ela tira pra ver Essa novinha é louca, com a rocha ela tira pra lá É a gente que tá cantando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Metido, focho, pesadão É a gente que tá cantando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Ó, 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 a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Cheguei pra ficar, viu? É, me tinha um coxo pesadão Repertório novo 2017 É madeira, papai E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizada não vinha virar sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho No paredão rola o panamapã Todo mundo vem pro passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo Pra lá e pra cá No passinho do Peter Pan Sucesso Quebra, que quebra, que quebra É no passinho do Peter Pan Vai novinha, vai, 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 vai Tá batendo Tá batendo Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Empinotizada, novinha vira sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho No paredão, rola o panapapá Todo mundo vem no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo, pra lá e pra cá No passinho do Peter Pan Quebra que quebra que quebra É no passinho do Peter Pan Vai novinha, vai 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 E eu vou empinotizar Todo mundo vai fazer E eu vou empinotizar Todo mundo vai fazer É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo, pra lá e pra cá Vai! No passinho do Peter Pan Sucesso! Quebra que quebra que quebra É no passinho do Peter Pan Vai! 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 Tá batendo meu sucesso Essa é pra tocar No paredão As ovinhas caradas Vai até o chão Essa é pra tocar No paredão As ovinhas caradas Vai até o chão O miti com o solinho faz tudo dum-dum O miti com o solinho faz tudo dum-dum-dum E a jovinha tá nadio e auxada, para o paiu ela joga rum-dum O miti com o solinho faz tudo dum-dum E a jovinha tá nadio e auxada, para o paiu ela joga rum-dum E a jovenha tá avistada para o pai, ela joga Essa é pra tocar, num valezão A jovenha caraca vai até o chão Essa é pra tocar, um planetão A Jovinha Carada vai até o chão O beat com o solinho faz dum-dum-dum O beat com o solinho faz dum-dum-dum E a Jovinha tarajulizada, para o paino ela joga um bum-bum E a Jovinha tarajulizada, para o paino ela joga um bum-bum O beat com o solinho faz dum-dum-dum-dum O beat com o solinho faz dum-dum-dum-dum E a jantinha tá na dançada, para o pai e o ela joga E a jantinha tá na dançada, para o pai e o ela joga Para o pai e o ela joga Para o pai e o ela joga Para o pariu ela joga Para o pariu ela joga Essa é pra tocar, num florezão as alvinhas caradas vai até o chão Essa é pra tocar, num florezão as alvinhas caradas vai até o chão